E aqui no canal do canal, essa aqui é a vida que eu estou fazendo no canal. Aí ó. Então essa é a D4410, para quem não conhece aí. É uma ótima arma, nós modificamos ela toda aí, a luneta Evo. Supressorzinho aí, fantástico, muito bom o supressor. Então é isso aí, um abraço aí a todos aí, e vamos ao vídeo, valeu. Hoje nós vamos estar usando esse aqui galera, Slug Hunter. Muito bom. Esse aqui é o Slug de 25. 25 grãs. Um jogo aí de ótima qualidade. Primeira qualidade aí ó. Vamos estar efetuando alguns disparos aqui hoje com ele. Beleza, então é isso aí. Slug. Aí ó. Então valeu. Salve, salve rapaziada. Vamos dar continuada aqui. Continuidade aqui a mais um vídeo aqui. Viemos conferir a servinha nossa aqui. Para ver como é que está. Mas cadê o milho? Olha para isso. Ó. Não deixaram nenhum caroço. Nenhum. Olha para isso aí. E olha que nós jogamos milho é sem dó, viu. Será que as bichinhas comem? Então é isso aí. Então é isso aí. Deixa um joinha aí para nós aí. Vamos ao que interessa no canal aqui. Vamos ao vídeo. Valeu. E aí... No entendo. No entendo. Tchau. 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 Palahatsan. Tchau.